Salve, salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal Vamos pra mais uma análise de elencos dos inscritos Pra participar basta seguir o mesmo padrão de comentário aqui da comunidade do YouTube E se por acaso você clicar aqui no botão abaixo de Seja Membro Você tem prioridade nos comentários, onde você vai receber acesso a esses emojis aqui igual o Falbo E você vai poder ter uma atenção maior ali nos comentários quando aparecer pra gente, tá? Uma outra forma de ter o seu time analisado é acompanhando as nossas lives lá na roxinha que tá aparecendo aí abaixo Irlando o Linkeiro, você assistindo todos os dias você ganha pontos E uma vez na semana eu abro espaço pra que vocês troquem esses pontos por análises Então é bem tranquilo aí de poder participar, tá? Vamos começando aqui nele, ele falou salve Linkeiro joga na 4-4-2 E tem 60 mil, não curto jogo Jota e nem o lateral direito Mas 60 mil pra mexer em duas posições é pouco O time dele tá na telinha aqui pra gente A real é que é um time bom, né? Ele não tá curtindo o lateral direito porque o Kalulu é bem melhor jogando zagueiro do que de lateral O Kalulu pra mim não joga de lateral de forma alguma Aqui ele ainda tem o Lizirazu, que é interessante Talvez se pá, esse Lizirazu aqui fosse até melhor que o Cole, né? Mas o Cole chuta mais, então usaria o Cole mesmo O meu campo aqui pra mim tá bom Então vamos lá, 60 mil pra trocar o Jota e o Kalulu na latera Eu só quero ver como vai ficar isso aqui Será que o Kalulu é negociável? Eu acho que o Kalulu é negociável, deixa eu ver quanto que ele vale Olha, 26 mil, então pô, ele tem 80 mil, quase 90 Em relação a Link, acho que o que eu colocar aqui da Premier League e da Série A vai funcionar Até mesmo porque ele tem 3A Lateral direito da Série A, pô, o melhor disparado é o quadrado Mas é 189 mil, já foge bastante do que ele tem Esse Weyer aqui, eu acredito ser mais interessante Por mais que ele não defenda tanto, mas ele é bom ofensivamente Então pode sim ser uma opção Outra opção seria o de Lorenzo Dessas mais em conta, tá? Então fica aqui da Série A até então esses Da Premier League, rapaziada Vai deixar um pouquinho a desejar também Porque o que a gente tem da PL aqui Ou é o Walker Que até ok defensivamente Mas ofensivamente é bem ruim Saindo jogando também é bem ruim E tem um Lamp Day aqui pra mim também que é comum, tá? O Klaus seria uma excelente opção De 25 mil, mas que é só com 1 de química E a real é que eu acho que eu vou tentar encaixar esse Klaus aqui de alguma forma Ele dá uma mais aqui pro Samak Siman E eu vou tentar colocar um atacante aqui da Ligue 1 Se bem que mudou aqui, ó Ele fica com 2 Do nada, do nada ele fica com 2 Pô, já tá melhor, tá? Pode usar aí de boa E aqui no ataque você pode usar 60 mil Que não é muito Pra um atacante da Premier Da Série A Ou até mesmo, quem sabe, da Ligue 1 Se por acaso você tivesse feito ali o Kanjin Lee E era legalzão, ó Que até o pô Seu time ficaria interessante Ficaria com 32 Mas perdeu a oportunidade de um atacante 36 mil Que era muito bom Bom, então aqui com mais ou menos 60k, véi Eu acho que eu iria de... De Rashford mesmo Pra mim de 10 mil aqui Ele é o melhorzinho nesse momento aí Seu time fica com 32 de química, tá? Se você tá usando um técnico da Premier League Que não é necessário Você pode trocar o técnico da Premier League Ele pode continuar sendo português ou não Você pode deixar qualquer nacionalidade Coloca da Ligue 1 O Klaus fica com 3 E o seu time fica com 33 de química Vamos agora no Pitzeus Fala Linker Me chamo Jean e acompanho do Vancouver, Canadá Rapaz, hein? Parabéns pelo trabalho Tenho 150 mil Preciso de ajuda Somente o Kimit é negociado É, se o Kimit joga Ai, tá precisando de ajuda mesmo Mano, tem precisão mesmo de ajuda aqui nesse time Cadê o Kimit? O Kimit tá aqui no banco, ó Que ele pode ser vendido por 22 mil coins Ó, vamos lá Aqui a primeira coisa Riz, Neville, Vidic, Van, Vandico E o do Naruma Pra mim, beleza na zaga Aqui no banco Ele tem alguém que precisaria jogar Tem o Pomecano aqui Mas eu acho que não é uma necessidade assim, não O meu campo Ele tem um bala aqui, o Kanté Pra mim, beleza Agora aqui, pra mim O maior problema desse time Tá aqui, ó Essa Heiten Pra mim vai de arrasta total O Dembélé Eu tenho um informe no meu time Pô, e nem no banco ele tá ficando mais Então assim Eu acho que já tá mais pra lá do que pra cá A gente pode dar uma olhada Aqui no ataque Eu tô usando esse Cliver aqui Que pra mim é comum Sem zoeira mesmo, ó Ele tem 82 dribles, gente 74, 75 Por mais que ele tenha uma finalização boa Eu acho que não vira não Esse Haaland Mais que algumas pessoas talvez gostem dele Na minha opinião Ele é pior do que o ouro Eu até coloco aqui o Haaland ouro Aqui pra gente olhar juntinho Aqui, ó Beleza Esse corre mais sim Mas esse Haaland chuta muito mais É, tem um físico maior também Se bem que esse tem o do foguetinho Então se pá, esse aqui acaba sendo melhor que o ouro Mas enfim O Haaland é um cara que eu também não gosto muito Mas eu tô vendo que tem uma galera que tá curtindo Então eu vou manter esse Haaland aqui por enquanto O Dembélé é um cara que pra troca futura assim Urgente, tá Aqui no seu time você tem o Aubameyang Que pra mim é milhões de vezes melhor do que aquele cara que você tava usando ali Esse Aubameyang assim não pode ficar de fora E aí você fica com as suas coins pra poder trocar o seu meio esquerda E no futuro fazer a troca aqui do seu Dembélé Ó, a real é que você pode lançar esse time aqui iniciando numa 4-2-4 pra poder pegar o link E aí você lança esse Dembélé na ponta esquerda E daqui você coloca o Salah ouro mesmo Só pra chapar a bola lá no fundo da rede Pô, já tá massa Tá, ficou com 30 de química Quem que não ficou com a química total? Cantesias E a Neville foi de arrasta Vamos mandar a Neville de arrasta então Pô, ele tem coins aí A gente manda ele de arrasta Pô, aqui acho que a gente vai acabar finalizando no próprio Klaus lá também, tá Que a gente indicou pro outro mano ali Esse Renan Lodge aqui eu acho que era por DME, né Mas aqui eu acho que o Klaus tá belezuras, tá Joga de boa aí ainda Corre bem, ataca bem Vai ajudar ali o Dembélé diretamente Vai pra 32 de química Pra mim assim fica melhor e no futuro você troca o Dembélé Tá, e o Rala é aquilo Tá gostando? Não tá gostando? Tem que ver Eu não usaria o Rala, né Mas tem gente que tá usando, tá curtindo Vamos agora no Sols Buys Salve o link de galera do vídeo Joga no PS4, 4-3-3 Gosto muito do meu time, porém dá pra melhorar Os negociáveis estão marcados Ele tem 150 mil pra poder mudar Falou que se amarra nos meus vídeos, tamo junto Ó, o time dele tá aqui Ele falou que tinha marcado os negociáveis Mas aqui não tem ninguém marcado Então vamos seguir a partir daqui com 150 mil Pra poder fazer alterações A primeira coisa que eu vejo é que a química tá 29 Porque esse cara aqui É, ele colocou na formação errada Por isso que tá 29 Só colocar no A4-3-3-3 Beleza, aqui eu tenho o Di Natalio, o Tovan e o Forlan Que pô, são bons jogadores Ele tem o Pedri e o Witzel Que pra mim beleza também A zaga dele é muito boa e tal Roberto Carlos, Córdoba, Cacilas Esse Nesta aqui deve ser bom O Klaus também é legal, né A gente indicou pra geral ali Tem o Rivaldo no banco Pra mim não vai fazer lá tanta diferença Olha, talvez se pá Esse Van Dijk seja melhor do que o Córdoba Aí é teste e decisão, pessoal Tá, o negócio do Córdoba é que ele é muito baixo Se tiver usando, fala Mano, não passa nada Corta todas de cabeça Ô, Córdoba Meu salvador da pátria Beleza Se não, pra mim o Van Dijk, né É um cara mais interessante Se pá Ele tá usando o Pedri de segundo Que é muito bom O Witzel é legal Porém o work rate dele Se eu não me engano É baixa média É aquele cara que às vezes vai subir E não vai fazer uma recomposição tão rápido Então se por acaso você tiver Essa percepção de que o seu time em game Não tá tendo uma recomposição muito boa Pode ser por causa desse cara E você tenha que trocar ele, tá E aqui o ataque pra mim tá bom Forlan ainda Bom finalizador Tovan bom Dinatale bom também Só que esse time Por mais que o Dinatale corra Pra cacete aqui pelas pontas Eu tentaria usar esse time Ou numa 4-4-2 Ou jogar numa 4-3-2-1 Só que aí eu teria que abrir mão de alguém Aí não sei se seria tão viável assim, né Forlan aqui Já tá quase encaminhando ali Pro caminho das forragens, né Por mais que seja 4-4 Já que ele joga numa 4-3-3 Talvez a gente possa lançar aqui Uma 4-3-2-1 Colocar aqui o Dinatale O Forlan De jeito eu vou ter que abrir mão do Tovan ou não? De jeito eu tenho que abrir mão do Tovan E é foda, hein O Tovan é legalzinho, velho Vem que a finalização dele é só 81 É, vamos voltar pra 4-3-3 Normal aqui Ó, eu pensei em começar tipo assim, ó Numa 4-4-1-1 Colocar o Dinatale aqui no ataque E aí se pá, abrir mão do Forlan Só que aí eu precisaria de um cara que faz SA aqui Que ajudasse pra fazer um terceiro meio campista Não vai ter, né Ó, encontrei aqui uma forma de jogar na 4-3-2-1 Com o Odegar que ele já tinha no banco Ou outro jogador no lugar do Odegar Você vai começar aqui numa 4-4-1-1 Opção 2 E aí o Dinatale, Abdi Pelé e o Tovan Vão ficar ofensivos E essa galera aqui vai fazer o meu campo E aí em game, você vai pra 4-3-2-1 Com o Dinatale, o Abdi Pelé E aí centralizado aqui Eu acho que eu vou usar o Dinatale Ficaria assim O Witzel marcando O Pedro ajudando E o Odegar mais soltinho pra ir à frente Tá Eu acho que uma 4-3-2-1 É uma formação melhor de se jogar Do que uma 4-3-3 É uma formação que é um pouquinho chata De acostumar defensivamente Mas é a formação mais fácil De você fazer gol vovó É a formação mais fácil De fazer escadinha Então é uma formação mais usada Também pelos pro players Então eu jogaria dessa forma aqui Vamos seguindo aqui no Ribeiro Estou bastante satisfeito com o time Também tá aberta a sugestão Começou no final de novembro E tem 100 mil O time dele tá na telinha aqui pra gente Ele upou aqui o Baile Tem aqui o Ramirão Joetunha Kebler Interessante Zinchenko Kingzão Trippie que eu tiraria Tem o Teristegen Que é meu maior desespero Quando eu jogo contra Tem aqui o Loftus Tic É, o Loftus Tic e a Kebler Se pata na mesma pegada, viu Aí é testar e ver quem você gosta mais Deu Larson Que é normal Scores não Slotterback aqui nessa zaga Acho que não também Gabriel Jesus Pô, pra mim o Gabriel Jesus É melhor que esse som aqui, ouro Aí teria que usar Eu aqui só faz ponta direita Esse menino de cá faz ponta esquerda Só atacante Gabriel Jesus só atacante Ponta direita também Mas Trippie aqui pra mim Não pode jogar 77 velocidade Trapassada Então é assim Aqui As opções que a gente tem são Inclui o Gabriel Jesus E abre mão Sei lá Da Kebler Pra jogar com o Ramires E o Joel Então não é 4-4-2 Ou não é 4-2-2-2 E aí deixa o som Ou a gente procura Alguém aqui pra ponta esquerda Da Premier League E coloca o Gabriel Jesus No ataque Junto com o Tevez Ah, pra mim Gabriel Jesus aqui Não poderia ficar de fora Eu tentaria usar Se é o máximo possível Então essa é a primeira opção Né, abre mão dessa 4-4-2 Som Baile aí aberto Tevez E o Gabriel Jesus Lá no ataque De lateral direito Comecei aqui pela La Liga Porque ele tinha ali Um jogador da La Liga Que tava com o Link Fu Que era o Enigo Martins Você pode usar o Carvajal 80 mil Já é um lateral Muito melhor Do que aquele que você usa lá Até esse Lorente Ouro aqui É melhor do que aquele cara Que você tava usando lá Na lateral Trippie Então pra mim Trippie aqui não vai E se for da Premier League É só aqueles que a gente já conhece Tá Ou vai ser o Lante Ou vai ser o Walker E já são dois jogadores Que eu acho que não tão lá mais Tão interessantes Assim Então aqui Acho que eu iria de Carvajal mesmo Pra mim é o melhorzinho que tem Vai ficar com 32 de Química Oi, tá show Aí você vai escolher Da forma que você vai jogar Aqui em relação ao ataque Vamos agora de GVN Salve Linkeira Tudo bem Esse é o meu time Todo inegociável Somente o Rubem Dias Que não Inegociava na verdade Ele joga na 4-4-2 Igual tá lá no Futebol Às vezes gosta da 4-3-2-1 Gostaria de mudança Principalmente Na lateral esquerda E na ponta direita Ó, o time dele tá na tela Aqui na hora que começa a partida Ele levanta a mão pro céu Faz a oração Fala Deus Coisa bem Soa essa marcação Que é o Zick e o De Bruyne No meio de campo Dois ofensivos Basicamente aqui no time dele Ele quer que troca O Di Marco E o Berardi Na minha opinião O som também Já não tá mais tão legal Aqui no banco Ele tem O Petit Que a gente poderia Muito bem Tentar entrosar De alguma forma Pra usar Aqui de volante Porque esse meio campo É muito bom Mas precisa de um cara Na marcação Né, não tem Ele tem aqui no banco Cristiano Ronaldo Pô, será que o Cristiano Ronaldo Dois melhor que o Messi? Ouro? Aí uma outra grande pergunta, né? Tem aqui o Ansufat Que pra mim também É melhor do que o som assim Mas de longe Que não pode ficar de fora De forma alguma É o Valverde Que também faria ali Um bom meio campista Então vamos lá A real é que aqui, cara É... Eu vou tirar o Messi Só que aqui A partir do momento Que eu tiro O Berardi E o Di Marco O Di Bala vai de base Então vou tirar aqui, ó Ficou com dois Beleza, tá excelente Vou tirar esse aqui também O campeão, beleza O Romero aí Ele fez Pô, vou deixar Pra mim é similar Ao Van Dijk O James é muito bom E aqui vamos lá Vamos lançar O Cristiano Ronaldo Aqui no ataque Vamos lançar O Ansufat Aqui também Que não pode ficar de fora Só que aí De jeito eu Que tô indo demais, né filho? Quem tá sendo rodado aqui Sou eu Como que eu vou colocar Um ponto direito aqui E um volante? Eu acho que eu vou ter que tirar O Di Bala O Di Bala vai virar sub, velho E a real é que Eu já vou mudar No A4-3-2-1 aqui A real é que Esse time Ele necessita Jogar no A4-3-2-1, tá? Por quê? Porque Mano Não tem quem marca Então precisa de um marcador Colocando aqui na volância Talvez até entre aqui O nosso queridíssimo Caicedo Ou o Petit Aí você faz sua escolha De primeiro volante aí E o que marca mais É o Petit, tá? Mas em game Pode ser que o Caicedo Te ajude mais de alguma forma Porém o Petit Ajuda diretamente ali O Cristiano Ronaldo Então você escolhe um dos dois aqui E você precisa Jogar com um dos dois De primeiro volante Isso aqui é Pro seu time render mais Na minha opinião É necessário Porque senão aqui O De Bruyne 66 defesa O Zico 62 Pô, não aguenta, velho E aqui dessa forma A gente pode colocar aqui agora Se achasse outro SA Da Liga do Cristiano Ronaldo Aqui seria lindo, né? Ou um material esquerdo Mas acho que não tem Na Liga Saudita Esquece Não tem ninguém Falou que tinha 200 mil Se arrumasse um português aqui Tava massa, né? É o que a gente faz com o técnico Tá? Vamos colocar o técnico português Então vamos lá No lateral esquerdo Da Premier League O melhor é o Zinchenko Só que aí Se eu colocar o Zinchenko Ele fica sem coins Pra poder mudar o ataque Ah, esse Zinchenko aqui É o melhor Você pode quebrar o galho Com esse Rizek também Ele vai conseguir marcar até bem Tá? Mas o melhor é o outro Então por falta de coins A gente vai usar esse aqui Por enquanto Defesa Meio campo Ataque Beleza também E aqui a gente procura um SA Pode ser também da Premier League De mais ou menos 110 mil coins Se tivesse pegado Ezraland aqui Ele quebrava o galho Por enquanto Se tivesse o talisquinha verde Lá também Era bom Esse informe aqui Já é mais ou menos Você tem a opção De jogar com o Dybala Tá? Falar Cara, eu gosto mais do Dybala Seu time tá com 29 de química Você tem a opção De jogar aqui com o Dybala E ele fica com 3 Do Neida Então pronto É o Dybala É porque a química ali por dentro Do time tá toda torta, né? É ele, ó Dybalão Já era E aqui você lança um técnico português Seu time joga com 33 Já que o Dybala entrou aqui Aqui você pode usar o Tel, mano Eu acho que vai Olha aí Excelente Tel ouro Brabo Tá? Nossa, esse time ficou muito melhor Não tem nem comparação Aí em game O Ansulfat vai trocar de lugar aqui Com o Cristiano Ronaldo, tá? Pico de bala aqui pra chapar Ansulfat E caiu o Cristiano Ronaldo lá no ataque Só pra guardar gol Técnico português e já era, tá? Fechou então? Tamo juntar Se inscreve no canal Ativa o sininho Aquele abraço Se é nóis E eu fui Tchau 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 Tchau